A CIDADE NO BRASIL Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabinudo aparecer Na sua rua Isto lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua O roubo valendo do seu carro A velha calça desbotada ou coisa assim Imediatamente você vai Beleza comandante Você vai lembrar de mim Eu sei que o outro Até os erros do meu português ruim E tudo isso vai fazer você Você lembrar de mim A noite envolvida no silêncio Você é um quarto Antes de dormir você procura O meu retrato A noite envolvida no silêncio Não diga nada Não vai dizer meu nome sem querer Carlos Ivaneiro A pessoa errada É certo ter amor nesse momento Desesperada você tenta até o fim Mas até nesse momento você vai Você vai lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma todo amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe O grande amor não vai morrer assim Por isso De vez em quando você vai Você vai lembrar de mim Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito, muito, muito tempo Em sua vida Eu vou viver Não adianta nem tentar Me esquecer Como diz o nosso rei O grande amor é pra sempre Principalmente quando esse amor é de verdade Aí dura 100, 200, 300, 500 anos Claro Mas só quando esse amor é de verdade Mas quando é aquele amor de mentirinha Aquele amor meio safado Né bicho Como diz o baiano Aquele amor meio descarado É o baiano fala assim Aquele amor meio descarado O baiano fala assim Eu sou baiano Mas já não falo mais assim E aí não adianta, né? Só se tiver amor Aí vale a pena Tudo quando tem amor Vale a pena Nada tem valor Quando não se tem amor Nada Então Não Não adianta nem tentar Me esquecer Não Não Não